Pronto, todo mundo voltando. Oi, meu bem, fala. Esse nome aqui que tá aqui, saiu sem querer. Eu vi. Eu fico assim, se querer eu meti a mão num negócio aqui, se querer eu meti a mão no teclado do computador, aí saiu essas letras e foi. É, eu vi que o nome ficou bem doidão. Tem problema, não. Valentina, você ficou bonita, hein, com essa maquiagem? Como estamos chiques. Pronto. Deixa eu ver. Dá um joinha assim, ó, se você terminou a tarefa. Dá um joinha se você terminou a tarefa. Deixa eu ver se tá todo mundo com joinha. João, joão, coração também serve. Opa! Terminaram. Deixa eu ouvir o Samuel. Tia, eu tive que sair, porque eu posso começar lá. Quando eu levou uma pancada e desligo na hora. Ah, não acredito. Vamos continuar com matemática, já que a gente tá com esse caderno? Faz o caderno do dia de hoje pra tia Jéssica na outra página. Sim, princesa. É, eu já fiz o caderno de matemática. Ah, você tá adiantada. Muito bem. Oi, Valentina. Tia, eu já tô terminando o cabeçalho de português. Ótimo, tá adiantada. Tá adiantada, mas nós vamos fazer matemática. Aproveitar que a gente já tá nele. Um caderno mesmo? Eu só vou dar conta de fazer um, tia. O meu braço já tá doendo no começo. Ah, tá. Então, você faz... Eu vou fazer só de português e depois eu faço tudo de matemática. Não tem nada, não. Vamos lá. Aproveita que já tá com o caderno de matemática. Faz o cabeçalhozinho do dia. A data de hoje é 27. Oi, Luísa Games. Diga. Luísa, pode falar. Atualizou o Zoom. Olha aqui. Tá parecendo um rabiscar diferente. Isso. O cabeçalho vocês já sabem fazer. Mas a tia Jéssica vai colocar por via das dúvidas. Deixa eu ver aqui o que a Ana Luísa não falou. Oi, Ana Júlia. Que a senhora não disse que a gente ia fazer o resto dessa tarefa e fazer o de português. E duas questões de matemática. Porque essa que a gente terminou era de ontem. Entendeu? Ah, é muita coisa de hoje, tia, também? Tem duas questõezinhas só, tá bom? De matemática pequenininha. Pronto, tá aí. O título da tarefa de hoje é esse aqui, ó. Esse é o título da tarefinha, tá bom, amores? Deixa eu ver se tá tudo certo. Sim, Pedro Henrique? Eu não sei o metro do elefante ainda. Do elefante? Três. É só você contar as barrinhas. A primeira barrinha é um metro. E aí vai subindo. Uhum. Pronto. Pronto? Deixa eu ver os outros amigos aqui que estão com a mão. Sim, princesa? É, eu já fiz o cabeçalho de matemática, quando tinha tempo, na outra tarefa de matemática. E aproveitei e já fiz o de português também. Ótimo, já tá adiantada. Ana Luíza, meu bem, depende do tempo, tá? Ontem, infelizmente, não deu tempo nem de terminar a dareminha. Se der tempo, tia Jéssica deixa, tá? 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 Bom que tá adiantada, né, Yasmin? É. Sim, princesa? Tia, é que qual que é o título da de português? Ah, meu bem, a tia Jéssica precisa abrir ela pra poder lembrar o título. De cabeça eu não lembro, não. Você já tá fazendo de português, adiantando? Não, eu deveria só fazer o título do cabeçalho já. Faz o cabeçalho e o título a gente faz na hora da tarefinha, tá bom? Se você quiser já adiantar. Pronto? Sim, Carlos, você tá de Homem-Aranha. Meu Deus, que privilégio ter o Peter Parker na minha aula. Pronto? Eu sei que vocês preferem tarefinha no livro ou tarefinha em folha, mas a gente também precisa copiar. Não dá pra correr disso. Liga, pessoinha. Entendi. Não tinha abaixado. É isso, não é? Ah, então tá bom. Deixa eu ver o Samuel aqui, que tá levantando a mão. O Enzo. Oi, Enzo. A termo cabeçalho. Já fez o título, meu bem? Sim, já coloquei a número 1. Opa! Então, vambora. Ótimo. Deixa eu só ver o que o Samuel quer comigo aqui. Oi, Samuel. Tia, sabe o que eu prefiro? Hã? Eu prefiro caderno. Caderno? Ai, que bom. Então, hoje tá o que você prefere. Vamos lá? Número 1. Essa tarefinha de matemática de hoje é pequenininha. Olha aí, ó. Observem. Márcia, espera. Onde você tá, meu bem? Aqui não. De animais. Pedro, onde você tá, meu bem? Tô quase no meu nome. Então vai. Então vou te esperar. O título tá aparecendo aqui, ó. Medida de capacidade, tá bom? A número 1. Observe a imagem e responda. É só letra A e letra B e a gente encerra a matemática. Samuel, você levantou a mão? Tia, olha esse barulho. Vai demorar um pouco. O barulho. Ah, desligando a caixinha, né? Mãe, essa daqui. Meu pai comprou ano passado, né? Ah, é? Ah, é? Não, né, velho? É não. É ano passado. Se algo do ano passado é velho, então eu tô rascada. Conseguiu, Pedro, terminar? Oi, Enzo. Eu terminei a número 1. Você tá muito esperto. Agora, a gente já mostra a letra A, tá bom? O desenho não precisa fazer. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Gabo. A única coisa que eu tenho aqui embaixo, é o número 1. Tô vendo um montão de copos, de água, garrafa, de água, um litro de água. O que é isso? Você vai entender a sua foto aí agorinha. Agorinha eu mostro a letra A, tá bom? Deixa eu só os amigos terminarem também, porque agora você terminou na frente. Oi, Laura. Eu tô com dúvida. Isso é 2.8 ou C1. 2 pontos. Porque a gente vai copiar a letra A. Antonella, você me chamou? É a senhora Jássica. Não é meu nome. Pois é, eu tô tentando ler ele todo, mas com o compartilhamento de tela eu não consigo ler tudo. Eu amo as... Músicas do Michael Jéssica. Ah, já deu pra perceber. Você sabe até coreografia? Oi, Antonella. É que eu posso desenhar? Se quiser desenhar, pode, meu bem. A tia Jéssica não vai brigar, não. Ah, tem o Batman aqui. Oi, tia. Oi. Fazendo a número 1. Tá vendo aqui? Observe a imagem e responda. Você já copiou isso aí? Tá? Sim. Então, agora eu vou passar a letra A e a letra B. Aí você vai entender. Deixa eu ver aqui quem tá com a mão levantada. Sim, princesa. Tia, eu posso fazer esse desenho de uma garrafa de água bem aqui, ó, no final? Tia, fica à vontade. Eu não coloco como obrigatório desenhar, porque tem gente que não gosta, tá? Sim, princesa. Você levanta a mão. Tia. 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 Pronto. Vamos copiar a letra A? Acho que todo mundo já fez até aqui. A Jéssica vai descer a tarefa. A letra A fala assim, ó. Já dá aí. Já tá a letra A e a letra B. Se eu diminuir um pouquinho, a gente já consegue até responder, porque a gente vai olhar a imagem pra responder. Muito fácil. Olha aqui. Deixa eu ver como que eu tiro essa barra preta daqui. E podem ir copiando a letra A. Oi, Samuel. Tia, sabia o número 1? Sei. Então, era pra copiar do outro lado? Não. Em outra folha, você fez o cabeçalho? Eu fiz o cabeçalho. Eu fiz a 1. Aquele outro lado, sabe? Que tinha um negócio assim, ó. Aí, era pra copiar ele? Não precisava, não. Agora, a letra A, tá bom? Vamos lá copiar aqui a letra A? Ó, a letra A é essa daqui, ó. Vamos lá? O conteúdo... Agora, a gente vai falar de litros. Lembra que a gente estudou aquele dia que a gente usa pra ver a capacidade dos recipientes? A gente usa o litro? Ana Júlia levantou a mão. Já tô indo aí, Ana Júlia. Oi, pode falar, meu bem. Ana Júlia, seu microfone tá aberto. Pode falar. Uai, cadê a Ana Júlia? Sim, Samuel. Nossa, minha mão de novo. De novo, então deixa eu abaixar. Vamos lá? Deixa eu ver quem tá levantando a mão. Oi. Professora, tá vendo esse cabeceiro? Tô vendo. Então, ele tem outros cabeceiros dentro dele, tá? Aqueles que vão no pescoço, que você pode... Legal! Que legal! A tia Jéssica tinha um que era um cachorrinho. Ele era um cachorrinho, aí quando a gente abria a roupinha dele, ele virava um travesseiro. A letra A, meus amores, fala assim, ó. O conteúdo de um garrafão de cinco litros pode encher quantas garrafas de um litro? Esse tá fácil, não tá? Cinco. Isso, vai um litro pra cada garrafa. Então, cinco garrafas. Muito bem, garoto. Ótimo. Oi. É que eu ainda tô copiando a letra A. Sim, tô esperando. Só porque a pergunta era fácil, o amigo já sabia a resposta, eu escutei ele. A tia Jéssica vai esperar, pode ir tranquilo. Oi, meu bem. Tá com a mão levantada aí. Tia, eu vou dar cãe pra tia. Tia, pode aumentar mais a letra B? A letra B? Vou tentar aumentar aqui, peraí. Poder eu falto, mas eu só não sei se vai dar certo aqui agora. Porque tem um negócio aparecendo aqui, me atrapalhando. Ah, acho que agora vai. Peraí, deixa eu tirar aqui da frente. Melhorou, princesa? Melhorou? Todo mundo conseguindo fazer? Coisa boa. Segundo ano tá caminhando junto. Isso é ótimo. Sim, meu bem. É porque eu esqueci de baixar a mão mesmo. Ah, tá. E aí? A letra B também é uma pergunta muito fácil. Oi, Gabriel. Peraí, já tô chegando em você. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Aqui. Sim. Ô, tia. Oi, meu bem. Eu não entendi. Olha, aqui em cima, na primeira foto, tá vendo o garrafão grandão? Sim. Ele é o garrafão de cinco litros. Tem cinco litros de água dentro dele. Aí a pergunta, ele tá falando assim, ó. Quantas garrafas de um litro você consegue encher com esse garrafão? É. Dentro dele tem cinco. Isso. Cinco. Porque você vai pôr um litro dentro de cada uma das garrafas. Entendeu? Daniel, quando você terminar, eu quero que você faça a B comigo, tá bom? Ô, tia, eu já terminei. Ah, já terminou? Então, vamos lá. O conteúdo de um garrafão de cinco litros pode encher quantas garrafas de dois litros? O quê, tia? Cinco litros? Isso. Quantas garrafas de dois litros vai conseguir encher? Pensa, são cinco litros. Vai dividir esse em quantas garrafas de dois litros? Três, tia. Três seria, três, três seria se a gente tivesse seis litros, porque aí ficava dois, quatro, seis, certo? Mas a gente tem cinco litros, então quantas garrafas vão ser? Vai sobrar de fora, vai sobrar litro de fora. Vai duas garrafas, Daniel, e um litro. Tá vendo aqui as garrafas, Daniel? Daniel? Opa, peraí que eu desliguei seu microfone. Olha aqui com a tia Jéssica. Vamos lá até a gente entender o que eu vou querendo dizer. Aqui a gente encheu, ó. Uma de um litro, duas, três, quatro, cinco garrafas, não foi? Na letra A. A gente dividiu cinco litros, cada litro em uma garrafa. Mas agora eu só tenho duas, eu só tenho, eu só vou dividir os cinco litros pra garrafas de dois litros. Então, imagina que aqui, ó, é uma garrafa só, porque aqui vai ter dois litros e aqui vai ter dois litros. Quanto é quatro? Isso, muito bem! Vai ser, só que seria uma só, né? Então, seriam duas garrafas de dois litros, porque vai dar quatro litros. É esse aí seu raciocínio, vai dar quatro litros. Duas garrafas, você vai conseguir colocar quatro litros e vai sobrar quantos litros de fora, Daniel? Ah, você desligou! Quantos litros? Um litro. Um litro vai ficar de fora, vai sobrar. Exatamente! Então, a pergunta é, o conteúdo do garrafão de cinco litros pode encher quantas garrafas de dois litros? Pode encher duas garrafas de dois litros, porque aí vai ser um total de quatro litros e vai sobrar uma de fora. Conseguiu entender agora, Daniel? O que a Tia Jéssica tava querendo te perguntar? Sim, Tia, eu entendi agora. Bom, então. Então tá bom. Tem gente com a mão levantada, deixa eu ver quem é, só um minutinho, tô procurando. Sim, princesa! Olha, pra usar todas as garrafas, dá assim, olha. De dois em dois. Dá quatro, né? Isso. Aí, um litro daqui... Aí, o último que sobrou, a gente pega metade e coloca em uma. Aí, a outra na outra. Aí, vai usar todo, que vai dar duas e meia. Aí, daria dois litros e meio, justamente. Só que, no caso aqui, só tem a garrafa de dois litros, não é a de dois e meio. Então, um litro vai ficar de fora, entendeu? Um litro vai continuar lá no galão de cinco litros. Se fosse de dois e meio, realmente não sobraria nada de fora. Oi, Gabi. Tia, eu tava pensando em fazer aquele garrafo, mas eu achei difícil de fazer. Uma que eu achei muito difícil, ela deu aí tudinho. Eu também acho difícil de fazer. Oi, Antonella. Eu consegui fazer aquele garrafão. Conseguiu? Que bom. Oi, Rafa. Ô, tia, eu tava no banheiro, aí eu vi que eu tinha enrolado um pouco no banheiro. Aí, depois que eu tive que pular uma coisinha, eu tô fazendo o cabeçalho. Quando eu terminar, você pode ir na número um? Posso. Posso, sim. Peraí, eu copiar ela. Posso, sim. Você tá no cabeçalho? Então, vai. A hora que tu terminar, você dá o grito aí, né, tia Jéssica? Pode deixar seu microfone aberto, porque se eu não ver você com a mão levantada, você me chama. Antonella, oi, está me mostrando o desenho? A tia Jéssica precisa fechar o compartilhamento pra ver por aqui, eu não consigo... Ah, agora eu vi. Ficou legal, Antonella. Pronto? Sim, Samuel? Tia, qual é a B? Eu já tô me descrevendo. Aqui, ó, duas letras e dois litros. Não tá aparecendo aí pra você, não? Ah, tá. Ah, oi. Não tava. Professor, já terminei as duas, a letra A e a letra B. Que bom! Então, você já terminou a matemática. Quando todo mundo terminar a matemática, nós vamos pro de português. Agora, você pode beber água, ir no banheiro, desmoronar um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco, a gente vai fazer mais, papai. Parabéns. Parabéns. Fez tudo rápido, garoto. E eu terminei a A e a B. A gente já terminou tudo também. Parabéns, garota. Tá linda e até a rosa. Dá bom, Rafa. Só um minutinho, amores. Eu vou subir aqui pro Rafa um pouquinho. Vai lá, Rafa. Observe a imagem e responda. Isso aí, Rafa. Tem que dar o grito mesmo. Muito bem. Oi, meu bem. Fala. Tia, a de português é a última que a gente vai fazer? A de português é a última e hoje vai dar tempo. A gente vai dar tempo. A de português é a última e vocês vão terminar tudo, porque vocês são demais. Ah, um Kinder Ovo aí. Tia, eu tô com uma dúvida de português, mas vou esperar a senhora terminar a matemática pra fazer o português junto comigo, tá? Aí a tia Jéssica vai conseguir te ajudar melhor, porque... Rafa, Clóvis, desceu. Então vai lá. A tia Jéssica vai conseguir te ajudar melhor olhando a tarefinha, porque a tia Jéssica já tem muito tempo que preparou ela. A tia Jéssica não lembra assim de cabeça. A cabeça da tia Jéssica tá, ó, desse jeito. Diga. Ah, não. Não é nada, não. Deixa eu ver. Sim, Antonella. Ô, tia, é que a de matemática tem só isso? É só isso. Eu falei pra vocês, foi isso rápido. Tá vendo? Oi, Gabriel. Ô, tia, aí vai até a número 3, essa? A de português? A de português eu vou olhar agorinha. A agorinha eu te falo até onde ela vai. A de matemática acabou. A de matemática acabou. Se você terminou, você pode fechar o caderno. Tá. Ô, tia, aí vai até que faz? A gente só falta fazer agora a de português, tá bom? A de matemática, mas eu tinha na matemática, nós estamos na 1. Sim, ela é só uma questão. Uma questão? É, olha que maravilha. E a de português vai ser quantas? A de português eu acho que é 3. Eu acho. Tá. Bebe uma água, vai no banheiro e a gente já começa português. Rafa, conseguiu terminar tudo? Ah, tia, eu já tinha terminado, eu tava acompanhando vocês. Ah, só faltava número 1. Eu já tô até onde eu tô no cabeçalho da... Você tá esperto demais. Então, a tia Jéssica já pode fechar aqui. Oi, Ana Beatriz. Tia, a de português vai até a 2. Ah, é até a 2 só? Então é melhor do que eu tava achando. Oi, Samuel. Samuel? Não abriu o microfone, não? Deixa a Jéssica ver. E agora? Oi. Tô vendo que ficou diferente. A de português vai até a número 3. A tia Jéssica tinha razão. Vamos fazer português? Oi, Samuel. Só falta responder? Que bom, ótimo. Vamos lá fazer o cabeçalho de português? Todo mundo junto pra ninguém ficar pra trás e todo mundo terminar junto igual foi agora, nessa de matemática, que foi lindo. Todo mundo terminando junto? A Jéssica vai abrir aqui, ó. Cabeçalho de português. Só vai mudar o título. Ai, por que que não apaga o seu? O título vai ser revisão de novo. Título pequenininho. Caderninho de português agora. Agora, se alguém ainda tiver dúvida de onde nós estamos. Já tem gente com o cabeçalho pronto. Meu Deus, que povo esperto. Tem gente aproveitando a pausa e fazendo um lanchinho. Ah, não. Agora voltou a escrever. É tudo isso, Gabi, que eu tô falando. Deixa eu ver o Samuel. Sim, Samuel. Muito bem, Yasmin. Parabéns, lindeza. Eu falei pronto. Tia. Ótimo. Oi, amor. É que, tia, eu já fiz o cabeçalho. Eu também já escrevi o título aí. Ótimo. Daqui a pouco a tia Jéssica vai passar a tarefa. Oi, Ana Júlia. Tia Jéssica não tá conseguindo entender o que você tá mostrando. Ou não é nada? Não, tia. Não é nada, não. Achei que você tava querendo me mostrar alguma coisa. Ótimo. Hoje tá andando todo mundo junto. Que maravilha. Nós brincamos antes da aula começar. Pra nossa alegria. O Rafael é 1234567T77777. Terminou, né, Rafa? Diga, meu bem. Hoje eu queria falar que, nossa, foi difícil. Fazer muita coisa tão rápido. Até terminei o cabeçalho aqui. Você tá muito rápido mesmo. A gente foi rápido. O Zoom tá fazendo a gente ficar tão rápido, né, meu bem? Lutando contra o tempinho. Não, 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 não. A gente tem aula que não tinha dúvida. Isso. Na aula era melhor, verdade. Eu também acho. Mas nós somos fortes e nós estamos vencendo. Né, meu bem? Tá quase acabando. Sim, princesinha. E eu já tô na número 2. Só esperando a senhora. Você tá rápida. Ótimo. Pra quem tá com o braço machucado, você tá esperto assim? Imagina se esse braço não tivesse machucado. Meu Deus. Laura, você disse que ama cantar. É isso que tá escrito aí? Que música que você canta? Opa! Ó nós dois brigando com o microfone de novo. Eu canto algumas coisas do YouTube. O quê? Me faz uma palhinha aí de alguma coisa que você canta. Ah, tem vários. Uma música que você gosta? Tá bom, Yasmin e Michael Jackson. Eu tô vendo sem asa. Canta pra mim ouvir? Não, minha voz não tá muito afinada hoje, não. Isso, não acredito que eu vou perder a oportunidade. Um dia você prepara aí pra você cantar pro Tia Jéssica, então. Eu amo ouvir. Ano passado eu tinha uma aluna que ela cantava a coisa mais linda do mundo. Tinha dia que eu tava lá escrevendo no quadro e eu falava Giovana, canta aí pra mim, Giovana. Aí ela ficava cantando pra gente durante a aula. Deixa eu ouvir aqui a Yasmin. Eu amo as músicas do Michael Jackson. Sabia que eu também canto? Eu canto muito, canto mais complexo. Eu canto pra mim. Deixa eu ver se você anima pra mim. Eu canto elas em português. Eu assisto cantando em português que tem aí. Ah, é? Me canta alguma. Eu vou cantar um pouquinho de cada. Deixa eu ouvir. Eu vou cantar da Billie Jean. Ela disse que eu sou pai. Mas não, amém. Ah, no Criminal também eu gosto. Como que é ela? Eu já... Meu marido também gosta de todas as músicas do Michael Jackson, a princesa. Só que... Eu gosto que você tem que falar com aí a Billie Jean. Uma... Eu terminei. Ótimo. E a Billie Jean também. Muito bem. Continue assim. Você é cultura. Conhece um monte de coisa de cultura. Ótimo. Então, já que terminaram, vamos pra nossa tarefinha. A número um é assim, ó. Antes de P e B, usamos M. Sendo assim, complete as palavras. Todo mundo lembra dessa regrinha? A gente usa a letra M antes das letras P e B. Lembram dessa regrinha que a gente trabalhou? A tia Jéssica até fez pra vocês. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Quem lembra do dia que eu contei a historinha do reino da letra M e da letra N? Quem lembra que eu contei a historinha? Lembra, Tonela? Lembra, né, Júlia? Deixa eu ver. A Gabi também lembra que ela ficou decepcionada com a letra N. Não foi, Gabi? Que a letra N era malvada. Eu lembro. Essa linha foi muito boa. A tia Jéssica até guardou pra lembrar de vocês. Oi, princesa. Fala, fala. Tia, você pode aumentar aqui? Vou aumentar. Vou aumentar. Vou aumentar agora. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu fechei porque eu queria mostrar pra vocês que eu guardei a letra A. Melhorou, Gabi? Deixa eu achar. Peraí, deixa eu achar a Gabi. Gabi, melhorou ou quer que aumenta mais? Melhorou, tia. Então, pronto. Então, vai lá. Antes de P e B, usamos M. Vou deixar a letra M aqui, ó. Bem no meu rosto, pra todo mundo lembrar. Pois é, tia Jéssica guardou a letra M, a letra N, pra contar a história depois de novo. Sim, Yasmin. Você lembra, Yasmin, do dia da aula, do reino da letra N? Ela falou de novo. Foi tão legal. Meu amor, tia, tia Jéssica falar que a tia Jéssica... A letra N tinha um reino, a letra N tinha um reino, eu lembro que a tia Jéssica contou a história. Eu lembro que a letra N tinha um reino, eu lembro. E aí, ela ficou com muito ciúme da letra M, porque a letra M tinha feito amizade com as outras letras. E ela expulsou, lembra? Que ela expulsou a letra M do reino dela? Bruna, foi muito... A letra B e a letra P, elas ficaram com muito dó da letra N. E aí, elas acompanharam a letra M, que tinha sido expulsa. Por isso que a gente sempre usa o M, a chipei P. E a letra N ficou sozinha no reino dela com as outras letras. Foi algo assim, não foi, Yasmin, que eu contei aquele dia? Foi. Aquele dia, tia Jéssica tava inspirada. A senhora sempre... É muito legal, a senhora todo dia, a senhora coloca uma música, uma brincadeira. Ai, que coisa linda, gente. A senhora faz de tudo. Ai, meu amor, como eu amo ouvir isso. É verdade, a Jéssica tá tentando. Tem dia que não tá tudo certo, mas eu tô tentando. Mas vocês me ajudam muito, com a alegria de vocês. Sempre animados. Né, Yasmin, que ama dançar Michael Jackson? Sempre animada. Oi, Gabi. Oi, tia. Nesse dia, eu quase comecei a chorar, quando eu escutei essa história. Não sei porquê. Toda história que eu ouvo, eu tenho que ir emocionar. Eu vi que você ficou chateada com esse negócio da letra N, isso é mal. No dia, eu vi que você ficou assim, poxa, assim que terminou a história. Oi, Ana Luísa. Só que isso, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente não vai querer ir. Oh, meu Deus, não vai querer ir? Vai ficar no segundo que a tia Jéssica é de novo? Vamos ver como é que vai ser as coisas ano que vem, né, meu bem? Oi, Samuel. Oi. Lembra quando você era do quinto ano? Lembro, lembro quando eu era do quinto ano. É muito antigo. É muito antigo? Muito obrigada. Tia Jéssica é antiga. Oi, Pedro. Você já falou se você pode ficar no terceiro ano junto com a gente? Pelo amor, isso não depende da tia Jéssica, isso depende da tia Grazi. Tem que pedir a tia Grazi, se vocês querem eu com vocês no terceiro ano. Terminei. Ótimo isso, muito bom. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Todo mundo terminou de copiar a questão número 1? Joia, patela? Não, não acredito. Tem um minuto quem não terminou, porque essa aulinha vai encerrar. Oi, Antonella. É que, que ano que a senhora nasceu? Eu sou de 93. Jéssica tem... Eu sou de 93. Ai, meu Deus. A tia Jéssica tem 27 anos. 20 aninhos de diferença quase. É, é isso mesmo. A minha mãe nasceu, acho que em 1992. É? A tia Jéssica é de 93. A tia Jéssica tem 27 anos. Pedro, você esqueceu de abaixar a mão ou você levantou de novo? Sherlock? Levantou. Esqueceu? Tá. Baixei. Não? Você quer falar? Tá. Tia, como é que você não vai continuar com a tia Jéssica, mas não é isso que... Por causa das quarentenas, ninguém tá ficando lá na escola. Tia, como é que você não vai continuar com a tia Jéssica? rit Aveo respluxo. Olha aí. É o seguinte?